Tsuyuki-sen-shio, então, você vai ver a imagem. os Namakuzei, raça do Freeza, né, e cada uma tem seu ponto forte e ponto fraco, né, que nem aqui a do Freeza, ela tem velocidade alta, mas o ataque é baixo, né, pode paralisar o inimigo com explosão de Ki, e tem bônus de velocidade quando os pontos de vida estão baixos. Namakuzei Jin, né, que é a raça do Piccolo, tem ataque baixo, mas a vida é alta, e o vigor é enche rápido, o vigor é muito importante, porque ele serve pra defender e pra você dar aqueles dashes, né, de Ki e coisa e tal, é, então é uma raça um pouco mais voltada pra Tanque, é, tem os Terráqueos, né, e os Sayajin e os Majins, os três últimos aqui, eles tem, é, tanto menino e menina, né, tem a diferença entre os sexos, e os dois da ponta lá, bota ovo, coitado, né, tá aí, tá aqui, é, os humanos, né, os Terráqueos, eles enchem o Ki automaticamente, o que facilita muito, porque nesse jogo não tem aquela vantagem que tinha nos outros Dragon Balls, de você segurar dois botões e o Ki encher, é, por uma carga, né, essa técnica você tem que comprar ou aprender, né, então essa passiva já ajuda um pouco. E tem diferença entre os sexos também, né, é, o feminino faz alguma coisa e o masculino faz alguma coisa diferente, por exemplo aqui, ó, é, o personagem masculino possui mais, é, tem um super ataque físico mais forte e os personagens femininos tem o super ataque de Ki mais forte, sejam especiais das mulheres é mais forte, compensação a porrada do masculino, né, do, do homem é mais forte no humano, tá, aí tem o Sayajins, né, que tem pouca vida, é, mas tem um alto ataque, né, um grande poder de ataque, mas tem uma vida baixa e o, e o ataque deles aumenta, né, conforme a vida tá baixa e todas as estatísticas deles aumentam quando eles revivem, né, porque tem item pra reviver, tem modo cooperativo que o, o amigo pode vir reviver, né, pra o, o seu char quando cai, e tem o feminino e o masculino, né, que dá pra você fazer, e tem o modo super Sayajin, que é apelão demais, que o seu Ki fica infinito, né, mas tá aí ó, homens tem ataque corpo a corpo mais forte e bônus, e bônus que duram mais, é, enquanto que as mulheres usam assistência Z com mais frequência, assistência Z tem a ver com coisa de mestre, alma Z, que é um sistema que tem aqui no jogo, isso a gente vê depois, conforme vai jogando, a gente vai pegando essas coisas e a gente vê, então as mulheres tem mais facilidade pra isso, e tem os Majins, né, os Majins seria a raça do Buu, é, tem defesa alta, né, mas a recuperação do vigor é lenta, isso é uma coisa que você tem que observar bem, porque se você gastar muito vigor, você não vai poder dar dash nem defender, então é, é complicado, compensação tem uma defesa alta, seria uma raça também bem tanque, né, e quando o vigor estiver no máximo, as estatísticas, é, aliás, tem bônus de defesa quando o vigor estiver no máximo, e as estatísticas diferem por sexo, né, como já nas outras raças, aí ó, o masculino é mais, tem mais vida, mas ele é mais lento, porque só dá pra você fazer o gordo, tá, no masculino, e o feminino é sempre essa magrinha, né, que seria o Kid Buu, a versão Kid Buu, e eles são mais rápidos, né, afinal são menores, e eu vou escolher aqui, o nosso gordinho, né, fazer um personagem parecendo comigo, então vou fazer o gordinho, né, vamos colocar aqui ó, bem grande, né, grande, é, bem grandão, né, tamanho máximo, né, bem gordinho, redondinho, fofinho, aí aqui tem a tipo da cabeça, que praticamente no Buu você vai escolher esse chifre, né, a orelha e tal, é, seria o cabelo, tá, nos outros personagens, então você escolhe aqui qual tipo você vai querer, acho que eu vou ficar com esse 13 aqui ó, esse 13 aqui me agradou mais, né, eu gosto que o Buu tem esses buraquinhos na cabeça pra soltar fumacinho, aí tem os olhos, no Buu não vai fazer muita diferença, né, mas vamos ver aqui ó, porque ele tem os olhos pequenos, né, mas tem o Shark faz mais, ó, beleza, escolhi ali um mais felizinho, pupila, aí tem boca, boca, né, boca praticamente assim, queixo sem queixo, queixo sem queixo, ó lá, queixo sem queixo, queixo sem queixo, né, mas tá bom, aí ó, você vai escolhendo a boca, geralmente o Buu só tem assim, são três tipos praticamente, e é com queixo ou sem queixo, né, vou fazer um, deixa eu ver, é sem queixo, não, vou fazer ele com queixo, né, deixa ele ser gordinho, mas tem pescoço ainda, né, alguma coisa tem que ter, a orelha eu não vou mexer, porque não muda muita coisa ali no Buu, aí você escolhe o tipo de voz, né, você pode ouvir aqui apertando o triângulo, né, o Y ali que tá indicando o controle, aí, deixa eu ver, acho que eu vou pegar uma voz mais infantil, né, combina mais com os Madinho, né, e aqui o nome, né, aqui você coloca o nome, ah, mas peraí, eu ainda não mexi, né, não fiz, eu acabei de mexer no personagem antes de colocar o nome, eu vou mudar a cor dele, né, porque eu não vou fazer um Madinho rosa, como é o normal, né, eu quero fazer um verdinho, um verdinho, que vai ter tudo a ver com o nome que eu vou colocar, né, agora a questão é escolher o tom de verde, né, acho que esse aqui tá legal, né, ou esse aqui, mais claro ou mais escuro, e agora, né, que eu aqui, é o verde, bem verde, pra cima é verde amarelado, pra baixo é um verde meio azulado, acho que o verde tem que ser esse mesmo, né, acho que é esse aqui, vai esse aqui mesmo, fica meio clarinho assim, é bom, ele tem, é um ser de luz própria, né, e aqui vai o nome do nosso super herói, aquele que vai salvar as galáxias, os universos de Dragon Ball Z, né, Super Chuchu, o herói que será invocado por Shenlong, e aqui tem o modo que você vai escolher, o modo que você vai começar o jogo, tá, não é que você vai ser assim pra sempre, se você gosta mais de combate perto, é, né, corpo a corpo, então você escolhe o primeiro que você começa com técnicas corpo a corpo, o segundo pra técnicas de ki, que você joga de longe, e o terceiro que é balanceado, eu vou no terceiro, que a gente começa com um pouco de técnica corpo a corpo, e um pouco de técnica de ki, tá, mas as técnicas você farma, e independente do modo que você escolher aqui, você vai depois distribuir ponto, buildar o seu personagem, do jeito que você quiser, ó, até ganhei uma conquista ali, ai, que bonito, começando, vamos lá, ó, 850, Shenlong me invocou, aonde estou, que isso é uma cara desse gordinho, ah, que gordinho fofo, esse Super Chuchu é o herói mais fofo do universo, pelo menos isso ele é, né, é o maior e mais fofo do universo, ai meu Deus, o Shailong, ah, foi embora, já pensou você dar de cara com um dragãozão desse, você tá louco, você tá maluco, ainda de noite, ainda tudo escuro, e lá se foi as esferas do dragão, depois tem um esquema de esfera do dragão também, pra você juntar as sete esferas, fazer pedidos, aí os pedidos rendem coisas diferentes, como personagens desbloqueáveis, itens, dinheiro, resetar build, tem uma série de coisas, né, e agora vamos pra primeira batalha, que o menino Trunks quer testar, o poder do Super Chuchu, então você quer conhecer o poder do Super Chuchu, meu querido, então vem, pode vir, pode vir que o Super Chuchu tá aqui, e não tá prosa, né, e vamos pra batalha, ó, que vai ser batalha de tutorial, né, então vai ter sempre as dicas aí pra passar, aí só a gente passa, e aí a gente vai aprendendo, ó como que o Chuchu corre, ah, cara, ah, não, esse Shailong é muito estiloso, que é isso, que é isso, é o herói mais estiloso desse Dragon Ball, né, e tá aqui, ó, você pode dar o dash, né, o vigor ali, ó, se você olhar ali, a barra de cima é o azul, né, no meu caso, ela é o life, a de baixo do meio, ela tem um tom meio amarelo, agora tá vazia, né, mas ela tem um tom amarelo, que é o Ki, e aí de baixo, é aquele tomzinho verde ali, é o vigor, que eu falei, que é a defesa, você usa pra dar defesa e pra dar o dash aqui, pra correr, ou pra chegar, já batendo no cara, né, você chega, dá um dash e chega com os dois pés no peito, e aí, ó, combo do Super Chuchu, curtiu, né, vai até na cabeçada, agora o Trunks vai defender um pouco, porque você segurando o triângulo, né, ou o Y, você dá um super golpe, tá, esse que seria o super golpe, pra você quebrar a defesa, mas você pode dar um agarrão também, tá, agarrão você segura a defesa, que no meu caso aqui é o R1, e aperta o botão de Ki, que pra mim é o bolinha, então ele dá o agarrão, e aí você quebra a defesa do cara também, o cara dependendo muito, você dá agarrão, ele manda embora, né, você viu que o agarrão do Super Chuchu é aquele negócio, né, bate, 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 e tchau, é, esse teleporte que eu tô fazendo, quando você começa a apanhar, você aperta o botão de sereia de pulo, né, que no meu caso é o X, e aí você dá esse teleporte pra sair do combo, né, pra você desviar, e tem o ultra especial, que é quando você tem pelo menos 3 barras de Ki, tá, aí segura aqui o L2 e R2, e escolhe ali, ou quadrado, ou triângulo pra apertar, e ele manda um dos dois especials que você tiver, e acabou a batalha com o Trunks, coitado, não foi, para, eu paro, super chuchu, vamos ver a pontuação, ó, ranking Z, tá, aqui tem ranking S, e o ranking Z, que é o top, 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 é Z, não é nem S, beleza, ó o Trunks, ah, estiloso, hein, mala pra caramba, né, mas, tá bom, ele vai ser nosso, nosso amiguinho aí de viagem, de história, então vamos lá, agora praticamente ele dá uma quest aqui, que ele explica da cidade, né, que é a cidade de Toki Toki, na verdade, não é uma cidade, é uma dimensão que se chama Toki Toki, e eles acabaram construindo essa cidade pra ter a patrulha do tempo, e ele pede ajuda pra gente entrar na patrulha do tempo, e daí ele vai explicar certinho pra que que serve, e é o enredo do jogo, então eu não vou falar muito, pra não dar muito spoiler, e vai ter aquele básico, né, porque esse jogo, eu achei ele assim, de chega a ser praticamente um MMO, tá, aqui eu tô jogando ainda no modo offline, porque eu tô começando o jogo, mas tem o modo online, que você praticamente encontra players na praça ali, no local que está passando, como se fosse um MMO mesmo, players online conversam, interagem com você, você forma grupo pra ir pras missões, então, ele tem essa característica, e tem, assim, coisas assim, que são a história, a história você sempre vai fazer sozinho, e tem as missões paralelas, que aí você pode fazer grupo, tá, então aqui tem o primeiro básico de um MMO, só, né, de um RPG, que é o que? Conhecer o lugar, tá, então tem o mapa aqui, né, e aí a gente tá aqui na Praça do Tempo, tem a área de loja, e tem uma outra área, que é onde você vai usar depois as esferas do dragão, tem arena de PVP, tem o lugar que você vai pro modo história, né, que daí só você entra lá, não entra mais ninguém junto, tem a parte de lojas ali, pra você comprar roupa, comprar, roupa seria pra armadura, né, comprar técnicas, as melhores técnicas não vão tão pra comprar, lógico, você vai ter que farmar e conseguir elas, mas tem técnicas ali que já ajudam, pelo menos no começo, é, os mestres também, depois de algum determinado nível, os mestres, que seriam, geralmente, os personagens de Dragon Ball, né, Kuririn, Pico, Goku, eles serão seus mestres, né, ó, loja de técnicas aqui, ainda não vão vender nada, tá tudo fechado, porque eu tenho que fazer uma quest do Trunks aqui, né, que é conhecer a cidade, conversar com o pessoal aí, com os patrulheiros que estão aí espalhados, só que eu vou fazer isso depois, tá, por enquanto eu vou fazer o meu tutorial aqui pra vocês, que é a gente passando aqui, ó, tá, então, ó, tem loja de roupa, né, aqui, geralmente, vai estar cheio de player correndo pra lá e pra casa, se você estiver no modo online, mesmo que você fique nesse modo offline, você pode jogar com o seu amigo, tá, só que daí, se depende de ficar mandando convite pela Steam, né, ou pela PSN, ou seja lá o que for, independente da plataforma que você estiver jogando, ó, tem loja de item, né, porque aqui nesse jogo você usa itens, só que tem um problema nos itens, que é assim, você só pode levar um tipo por batalha, tá, então, por exemplo, se você pegar uma cápsula de cura grande, uma cápsula de cura grande, uma cápsula de cura média e uma cápsula de cura pequena, você pode equipar uma de cada, você tem quatro slots pra equipar, você pode equipar uma de cada, se você pegar, por exemplo, cinco cápsulas de cura média, você só vai conseguir colocar uma ali, tá, então, isso é uma coisa que você tem que pensar na hora de levar, e tem cápsula de cura, cura de antídoto, porque tem bicho que envenena, aqui é o lugar das batalhas, né, tanto online como offline, pra você treinar, né, e fazer coisas, mas as missões mesmo fica ali, ó, do outro lado, né, que é onde o pessoal vai fazer o grind, né, conforme você vai evoluindo no modo história, vai abrindo mais missões aqui nas missões paralelas, né, aí tem aqui o modo online, onde você faz com pessoas online, né, com grupos, acho que o grupo chega só a três pessoas, né, então vai você ir mais dois, pode fazer um grupo já fechado, pode fazer um grupo de ficar chamando, né, pessoa também, pela Steam, pelo que for, e tem o modo offline, onde vai você ir mais dois NPCs, tá, ó, aqui que forma grupo, né, faz o grupinho aqui, e é isso aí, né, basicamente é isso, e depois, uma vez que iniciou o jogo, que você fez o seu personagem, é, não, é, o, esse é um problema que eu vi no jogo, que é assim, pra não ser deletar o super chuchu agora, e eu começar ele, e começar um outro char, é, ele vai começar daqui onde eu parei, tá, ele não vai ter toda aquela coisa com o Trent, não sei o que, não, ele começa daqui onde eu parei, tá, então, por exemplo, se eu tiver na missão 10 já da história, aí, ah, não quero mais esse marginho, eu quero fazer um saiyajin, né, aí você vai lá e crie um saiyajin level 1, só que a sua missão de história já tá lá no level, já tá lá na 10, você vai ter que ficar dando, tipo, modo replay, você não vai começar uma história nova, isso é um defeito que eu vi no jogo, mas não é um defeito grave, né, e os slots de personagem também estão trancados, então, você começa com um personagem, quando você terminar o jogo, que vai abrir os outros 9 slots pra você fazer, ó, aqui é o modo, o equipamento, né, o equipamento inicial, acessório é só o enfeite, tá, é só o enfeite, tipo chapéu, óculos, essas coisas, tem alma Z, que, como eu disse, quando eu pegar, eu vou mostrar pra que serve, mas basicamente ela aumenta status, né, aqui estão as técnicas, essa que tem um punhozinho ali, um soquinho, é porque o bônus dela é com ataque físico, e aqui tem um raiozinho azul, é porque o bônus dela é com ataque de Ki, então, ou seja, quanto mais Ki você tiver, é melhor, e essa amarelinha, geralmente é pra, ou alguma assistência, ou alguma coisa de carga, né, alguma esquiva, geralmente alguma coisa assim, aí você tem 4 super ataques, que são técnicas mais simples, né, e 2 ataque máximo, que são os especiais, que você segura L2 e R2 pra fazer, né, segura os dois, você gasta 3 barras de Ki, a super técnica, a super ataque só gasta 1 barra, às vezes pode gastar vigor também, e a técnica evasiva, que também, você segura L2 e R2, só que aí é no botão A, né, botão X, seria no controle, é, que você esquiva de alguma forma, tá, ou você vai explodir pra neutralizar um ataque, ou você vai sair girando, alguma coisa que você vai fazer pra sair daquele combo, daquele especial que você tá tomando, né, então é uma técnica de evasão, né, como 19, técnica evasiva, né, e basicamente é isso, aí você monta a sua build, se você tiver usando mais Ki, você põe mais técnicas de Ki, se você tiver mais ataque físico, você põe mais técnicas de combo, né, e aqui estão os status, ó, vida, Ki, vigor, ataque básico, super golpes, e super explosões de Ki, né, é aqui que você vai fazer a sua build, tá, é aqui que você vai montar, então, pra mais ataque, ataque básico, super golpe, pra Ki, ali no super explosões de Ki, pra ter mais ataque de magia, eu vou começar com HP, porque eu quero um Super Shoe bem tanque, né, bem parrudo pras batalhas, ele vai ser aquele cara que entra no meio lá, sai batendo e apanhando, ele sai batendo e apanhando todo mundo, Super Shoe, pula na muvuca, ele não quer nem ver a cor de quem que tá batendo, né, é bem por aí que eu vou fazer, tá, aí eu, depois eu tenho que conseguir algumas técnicas aí também pra ele, tentar conseguir umas técnicas legais, né, porque essas iniciais, elas ajudam no começo, né, as primeiras, sei lá, três missões, elas são legais, mas depois, é um pé no saco, né, porque você viu aquele especial mesmo que eu soltei no Trunks lá, acho que você acertou três hits, foi muito, tá, mas tá aí, cada, é, cada tributo pra sua especialidade, pra sua classe, né, o que você sempre vai ter que colocar é Ki, o Ki máximo ali, né, o segundo, o segundo item, e o vigor máximo, esses você vai ter que upar de um e de outro, porque é o que depende o seu personagem, pra defender, pra soltar a técnica, pra dar dash, pra o que for, beleza, aqui é pra equipar os itens, como eu falei, né, equipa um de cada, mas por enquanto eu não tenho nenhum item pra equipar, e pode levar quatro, tá, que daí no meio da missão você usa pra, ou dar uma recarga de Ki rápida, ou recuperar o HP, às vezes você tá morrendo, porque se você perder, né, você deitar, for derrotado na missão, você perde, você tem que voltar, tudo de novo, né, então, é meio chatinho isso, aqui tem coisas online, né, bate-papo, esses negócios, é isso aí, basicamente é isso, né, o que mais que tem aqui pra mostrar, na bolsa você carrega os itens, tá, gerais, mas principalmente os itens especiais, como esferas do dragão, e outros itens coletáveis, que você vai pegar durante o jogo, aqui tem estatísticas do jogo, mas o principal, principal mesmo, é essa tela aqui, ó, que é a tela de mestres, né, como eu disse, a partir do level 5, começa a aparecer os mestres, né, aí tem o Kuririn, o Piccolo, Vegeta, Goku, conforme você vai passando os capítulos, vai aparecendo novos mestres, e aí você vai treinando, beleza, então vamos lá, vamos correr lá, fazer a missão do menino Trunks, deixa eu ver se dá pra fazer uma missão paralela aqui pra mostrar, porque eu lembro que tem uma missão paralela que é tutorial, né, aí pelo menos, é, não dá pra fazer, tem que fazer a missão do Trunks, então vamos lá fazer, e aí já era, né, aí nós continuamos o negócio.